Agora nós vamos falar pra você da loja que está com você e toda a sua família em todas as ocasiões e em todos os momentos. É a Ângela, onde você encontra muitos, muitos utensílios domésticos. Chegaram por aqui também uma variedade em quadros, pra cozinha, pra sala, banheiro, pra onde você necessitar de uma decoração na sua casa, você vai encontrar na Ângela, tá bom? Você vai encontrar também peças pra sobremesa em vidro, elegantíssimas. Taças pra champanhe e vinhos, pra bebida que você preferir nessas peças de final de ano, você também vai encontrar na Ângela com preço excelente. Agora vamos falar pra você também dos portas-retratos de muitos dos modelos. Tá faltando você aqui, hein? Bombonier, jogos de jantar, quadros decorativos, caixas pra organização. Olha que linda essas que chegaram. Muitos utensílios domésticos, a linha Luxo Tramontina não poderia faltar, né? Panelas de cerâmica colorida pra uma alimentação ainda mais saudável. Vem logo pra cá, pra Ângela, onde você também vai encontrar um espaço separado pra lista de presente de casamento e chá de panela. Agora os brinquedos. Os brinquedos não param de chegar aqui na Ângela. Tudo pra sua criança, tá bom? Presente ideal, decoração, utensílios domésticos, é na Ângela. Avenida Marechal Rondon, no 2 de abril.